Bom, neste 15 de novembro, grupos foram às ruas em cidades como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte para protestar contra o governo de Lula no feriado de 15 de novembro. O tema predominante dos atos foi o pedido de impeachment do presidente, mas os manifestantes pediram também o voto impresso nas próximas eleições e a restrição dos poderes do Supremo Tribunal Federal. Em São Paulo, as manifestações, os manifestantes se reuniram na Avenida Paulista. Augusto, falamos aqui no programa tantas vezes da importância das pessoas voltarem às ruas para se manifestar, para denunciar os abusos e para reivindicar os seus direitos e hoje então foi dia de manifestação. Olha, se fossem 10 pessoas, 20 pessoas, já haveria motivo para que eu me sentisse animado. É o começo da volta às ruas e é natural que isso tenha proporções, que não tenha proporções colossais num país que sente medo de quem deveria tranquilizá-lo, num país que vive esse trauma das prisões injustas, das prisões injustas, da perseguição inexplicável, cruel. Então, deve ser saudado o começo da volta às ruas. Isso é só o começo de um processo, porque é o povo, nas ruas, que vai, num alto caminho, salvar o Brasil e colocá-lo no rumo correto. Só para fazer uma complementação, é claro que há receio das pessoas. A gente estava falando sobre insegurança jurídica há pouco. Porque, veja lá, vamos retomar o texto constitucional. É sempre bom a gente lembrar da Constituição. A Constituição Federal, no artigo 5º, está no inciso 4º, garante a todos a liberdade de manifestação do pensamento vedado ou anonimado. Vamos lá. Alguém se sente seguro, embora isso seja um texto constitucional, levando-se em conta tudo o que aconteceu recentemente neste país? Daí, sejamos justos, sejamos solidários. Vou usar uma expressão do momento. Sejamos empáticos. É natural que as pessoas sintam medo. Porque você não tem hoje a segurança de que a Constituição será aplicada no caso de uma manifestação. Claro que a gente vê manifestação de ambos os lados. E parece que um lado pode ir tudo e o outro não pode. Pegue o caso do dia 8, por exemplo. Eu não estou falando de quem foi lá e entrou no Palácio ABC e foi lá e derrubou a estátua e quebrou o quadro. Não, não estou falando disso. Aquilo ali é simples. Aquilo ali é um black bloc. Pronto. Seja lá quem for que fez. E que a gente já denunciava lá em 2013 que isso era criminoso. E que deveria ser punido. Não obstante, logo depois, eram presos, chegavam na delegacia, aparecia um monte de advogados e aquelas pessoas eram todas libertadas. Não, você não via depois um processo dentro do Supremo. Ah, mas o Supremo era outro naquele momento. Mas vamos lá. É natural que em algum momento as pessoas, neste instante, sintam o receio. Mas também é natural que esse receio vá diminuindo porque o nível de insatisfação com o estado de coisas, boa parte delas denunciamos hoje aqui. Ana fez menção logo na abertura aqui do programa, né, de tudo. Por que que algumas pessoas usam tornozeleira eletrônica, sendo que estavam, por exemplo, lá dentro, lá naquele acampamento em frente ao exército, que não é crime, não está na Constituição que aquilo é crime, está na frente de uma unidade militar. E outra, a gente está denunciando isso há tempos também, que não houve individualização de conduta, que é um princípio também para se instaurar um processo. A gente viu advogados ontem, fizemos um advogado aqui numa entrevista e ele disse, poxa, eu não tive acesso aos autos para fazer ali dentro do Supremo a defesa do cliente dele, o que também é um princípio justo, determinado, devido ao processo legal. Então, imagina só, se as pessoas veem um advogado que tem, obviamente, boa informação, não tem acesso ao mínimo que ele precisa para defender o cliente dele, é natural que as pessoas se sintam amedrontadas, lamentavelmente. Agora, há um crescimento nessa insatisfação que, sim, vai fazer com que as pessoas voltem às ruas e espero que haja segurança jurídica. Só a Constituição, não queremos nada além do que a Constituição. Pois é, Ana, acompanhamos hoje o retorno, então, do povo às ruas, pessoal aqui no chat se manifestando, dizendo que é só o começo, é só o começo. Como é que você vê a organização aí das próximas manifestações, a importância das pessoas nas ruas para se manifestar, para denunciar, abuso e para exigir do legislativo, do executivo, enfim, os seus direitos e o cumprimento da lei também, da Constituição? Olha, Paula, esse lado foi já muito bem coberto pelo Augusto e pelo Pioto. Eu vou por um outro lado que eu acho que faz parte também da vida do brasileiro, que é o lado da espiritualidade. O brasileiro tem na sua genética a resiliência, a aura de não desistir. Pode ficar um pouco mais acuado, como estamos já há algum tempo, exatamente por causa da insegurança jurídica que estávamos falando. Mas diante de um mundo tão estranho no Brasil, fora do Brasil, o Ministério da Verdade no Brasil, aqui nos Estados Unidos, o que pode ser feito, o que pode ser debatido, o que pode ser falado, para onde nós olhamos? E agora, o que a gente faz? Por onde a gente começa ou recomeça? E eu acho que hoje significou uma ponte para um personagem muito querido do povo brasileiro, que eu sempre trago nos meus artigos e aqui eu acho que é pertinente trazer no dia de hoje, que é a figura do Papa João Paulo II, que lá atrás, no seu primeiro discurso como Papa, em 22 de outubro de 78, ele disse, não tenham medo. E eu acho que hoje a volta do público às manifestações nas ruas, eu acho que mostra exatamente essa conexão. Está difícil, está? Existe a insegurança jurídica? Sim. Existe injustiça? Sim. Existe um desgoverno em absoluto curso, com as rédeas nas mãos? Sim. Mas nós não vamos ter medo. E eu acho que se colocarmos numa perspectiva até maior, o que o próprio João Paulo II passou na sua adolescência, no início da sua vida adulta, a perseguição pelos nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, depois pelos comunistas, eu acho que ele vem como uma inspiração e hoje, por mais que não falemos o nome dele todos os dias, há essa conexão. O Papa que tinha um amor muito, muito grande pelo Brasil, muito grande pelo Brasil, acho que hoje o brasileiro dá para a gente entender também por que ele tinha tanto carinho pelo brasileiro, porque o brasileiro, hoje, mais uma vez, ele demonstrou, demonstrou, não vamos ter medo. Então, eu acho que é o reinício de uma longa caminhada para colocar o Brasil nos eixos. E não ter medo é o primeiro passo. E hoje o brasileiro mostrou isso. Silvio, eu também quero te ouvir aí o que representa essa volta do povo às ruas, ainda que de maneira um pouco tímida, né, em algumas cidades. É natural que fosse assim, né, Paula? Eu concordo com o Augusto, a importância desse recomeço. E é importante também que esses atos do dia 15 de novembro tenham acontecido neste ano, em 2023, porque o ano começou com o 8 de janeiro, aquela tarde em Brasília, um protesto legítimo contra o triunfo da indecência nas eleições no Brasil, contra a volta de uma quadrilha ao poder, segundo o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que decidiu seguir também a Brasília na garupa, mas uma tarde que terminou de uma forma que ninguém queria por conta da infiltração de alguns estúpidos que cometeram atos de vandalismo e, por isso, muita gente acabou pagando um preço altíssimo. Estamos acompanhando o desdobramento até hoje. Claro, todo mundo tem medo, depois do dia 8 de janeiro, de voltar às ruas por não saber se voltará para a sua casa depois do que aconteceu em Brasília. Mas é importante que o brasileiro volte, que o brasileiro entenda que a rua é do povo e o povo é soberano, a soberania popular. Isso está na nossa Constituição. E, aliás, se tem algo que os políticos têm medo é justamente de povo na rua. É uma frase atribuída a Ulisses Guimarães, mas também pode ser atribuída a muita gente no passado, desde a nossa redemocratização. Outras pautas virão, seguramente, porque as pessoas entendem, o brasileiro que paga seus impostos em dia, entende que não está tudo bem num governo que abre as portas de ministérios para a mulher do líder do Comando Vermelho, que abre as portas de ministérios para facções criminosas. De um governo perdulário, que está gastando dinheiro que não tem, de um governo que não tem compromisso com responsabilidade fiscal, de um governo que está aparelhando a máquina, de um governo que promove o retrocesso trabalhista, de um governo que promove retrocesso em várias áreas. O brasileiro que paga seus impostos sabe que não está tudo bem, sabe que a conta vai ficar mais cara lá na frente. Então, é natural que ele volte às ruas com o seu legítimo direito de protestar. Assim foi, fora Collor, fora Fernando Henrique, fora Lula, fora Dilma, fora Temer, fora Bolsonaro. Assim é uma democracia. Quem não quer isso, não está numa democracia. Está numa democracia relativa e aí são palavras do atual presidente da República. Então, é importante também, e claro, fica um recado para todo mundo. De forma ordeira e pacífica, como sempre foi, com as pessoas que vestem a sua camisa verde e amarela, a sua bandeira, o patriotismo na ponta da chuteira, para lembrar aqui uma frase célebre, está tudo bem. E assim vai funcionar e outras virão. Assim as coisas voltam à sua normalidade numa democracia.